A empresa de Cássios presta serviços de consultoria e auditoria para diversos segmentos. Em 2020, com um certo esforço, foi possível evitar as demissões. Já este ano, a empresa contratou e está mais otimista. 2021 está sendo o ano onde nós fizemos algumas contratações, agora no início do ano. Há contratações que estavam reprimidas relativamente ao ano anterior, ao ano passado. Então, em detrimento de nós dispensarmos pessoas no ano passado, nós seguramos as contratações e optamos por fazerem essas contratações este ano. O setor da indústria também comemorou a criação de novas vagas. As indústrias, de certa forma, continuaram a todo vapor para garantir os alimentos, as manutenções das máquinas, dos equipamentos, a construção civil, a mineração. como atividade essencial e isso realmente é muito positivo sob o aspecto de economia e de geração de emprego e renda para o nosso Estado. A realidade desses setores retrata o crescimento do emprego em Goiás. Foram 17.990 novos empregos com carteira assinada somente no mês de fevereiro. O mercado imobiliário tem trilhado um caminho diferente. Aqui na nossa empresa, por exemplo, somente em 2021, nós criamos 15 novas vagas na área administrativa. Dez delas já foram preenchidas. Na área comercial, criamos 40 novas vagas. O resultado coloca o Estado de Goiás mais uma vez na liderança do ranking do Centro-Oeste no que diz respeito à criação de novos empregos. Só nos dois primeiros meses de 2021, foram mais de 34 mil novos contratos, superando as mais de 26 mil novas vagas criadas ao longo de todo o ano passado. O resultado também posiciona Goiás em sétimo lugar no cenário nacional, atrás de São Paulo, Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia. Segundo o Caged, o setor que mais gerou empregos em fevereiro foi o de serviços, com 7.204 novas vagas. A indústria vem logo em seguida, com 4.382 vagas. Depois o comércio, com 3.697 novos empregos. O secretário da retomada do Estado de Goiás avalia que essa recuperação foi possível graças a um conjunto de medidas tomada pelo governo. O governador Ronaldo Caged lançou o ano passado, no Mais Emprego, as indústrias novas que ele atraiu desde 2009 para o governo do Estado começaram a funcionar agora. Então, a gente está dando curso gratuito para essas empresas, desde que ela contrate o trabalhador goiano. Esse mês de março pode dar uma arranhada nessa questão da curva ascendente, mas as ações que nós lançamos no começo da paralisação do juros zero foi justamente para evitar o desemprego, para a gente não ter que voltar a correr de novo atrás. Então, assim, vamos evitar dispensar. Então, o juros zero é mais barato ao empresário pegar esse juros zero do que demitir.